Há exatos 70 anos atrás, aqui neste local, estava sendo lançada a pedra fundamental para a construção do primeiro templo da Assembleia de Deus da cidade de Pedreiras. Igreja que estaria atendendo a toda esta região. O prédio antigo não era tão belo quanto esse aí, mas durante muitos anos foi cartão postal da cidade. Esse que está aqui agora nas imagens já tem 8 anos. A dada prevista para a inauguração, dia 14 do próximo mês. Com uma das maiores festas já realizadas aqui na região, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Estado do Maranhão. Neste prédio já foram investidos mais de 2 milhões de reais. Ultimamente, nós estamos correndo meio estreito para dar de conta até o dia 14, com a inauguração que já está tudo marcada. Todos nós estamos correndo para esse fim, para a inauguração do dia 14, que acreditamos que vai dar certo. Estamos hoje com 22 trabalhadores, entre pedreiro. Nós estamos com pedreiro, pintor, eletricista. Estamos com outra turma que está forrando também. Estamos com outra turma que está no auditório ali trabalhando também. Então, nós estamos dando tudo que a gente, de si mesmo, tudo que a gente pode, que a gente sabe, usando toda a nossa força, para a gente chegar à conclusão no dia 13 para o dia 14, que é a inauguração. A gente observa aqui que tudo que está sendo colocado aqui em termos de material, é material de última geração, de ótima qualidade. O nosso pastor-presidente, pastor Amarante, ele prima pelo material de qualidade. Isso é dele e a gente, a nossa cerâmica aqui, que é o parcelonato, o argamassa, é a argamassa de primeira também. As pedras de mármore que estamos colocando, não colocamos granito, tudo é pedra de mármore. É material de qualidade, a gente luta por isso. Esse templo aqui vai levar quantos ar-condicionados, pastor? Nós já compramos, compramos 16, ainda vamos comprar mais 2, 18 ar-condicionados. O senhor considera esse templo aqui um dos maiores da região do Médio Mearim? Sim, do Médio Mearim sim. O nosso templo, um dos nossos, da Assembleia de Deus, mais próximo aqui de nós, que é grande, é o Lago da Pedra. Em tamanho, em metro, nós perdemos para o Lago da Pedra, é maior do que o nosso, mas de outras cidades, nós não temos nenhuma dúvida, esse é o maior. E a capacidade para pessoas? Pessoas sentadas é em torno de 2.500 pessoas. Nós temos a informação de que em breve vai estar acontecendo um dos maiores eventos que a Assembleia de Deus já realizou em Pedreiras. Sim, nós estamos, um dos maiores que vamos hospedar é a convenção, nós estamos esperando aí 4.000 pastores, para 4.000 pessoas. Porque isso é, o pastor vem com a esposa, vem com os obreiros, como diácono, auxiliares, presbíteros, evangelistas. Então, nós estamos trabalhando aí para 4.000. Alguém já perguntou, mas se só cabe 2.000, 2.500? 2.500 é sentado, tudo organizadozinho, com folga, com tudo. Agora, para encher mesmo, para lotar, vai triplicar ou duplicar mesmo para 5.000 pessoas. Para as pessoas que passam e veem essa suntuosa construção aqui, surge a pergunta. A igreja tem a parceria do município, do Estado, do Governo Federal, quem coopera para que essa obra seja realizada? Olha, uma boa pergunta, porque essa pergunta é feita por muitas pessoas. Alguém indaga os próprios crentes, interrogando. Há uma parceria de político? E aqui não tem parceria de político. Isso aqui é só a parceria nossa, é dos irmãos. Toda a membrasia da igreja é quem está contribuindo, é quem está construindo isso aqui. Não tem ajuda de político nenhum. Por exemplo, um vereador, por exemplo, o prefeito, por exemplo, um deputado que seja estadual ou federal, ou um senador qualquer, não. Nós levantamos as nossas mãos para cima e damos graças a Deus, porque aqui tudo é contribuição de toda a membrasia da igreja, somente dos irmãos. O senhor tem a informação a respeito de valores, quantos já foram invertidos aqui nesse tempo, pastor? Até então não temos, porque toda a nossa despesa está em nota, nós temos tudo guardado, não fizemos nenhum levantamento. A nossa estimativa é que esteja passando de 2,5 milhões. Com os oito anos de construção que a gente vem lutando, com muitos trabalhadores toda semana, nunca parou, e ultimamente estamos com mais de 20 trabalhadores aí correndo. Então gera uma despesa muito grande de mão de obra, de material. Calculamos que esteja passando de 2,5 milhões. Tchau, e-mail. Tchau, e-mail.